É isso aí, meus amigos que seguem o Camilo na Europa, que vê meus vídeos no YouTube, né? Hoje, mais um dia, graças a Deus, estamos aqui na luta, vamos trabalhar, né? Perdi de novo, peguei o metrô errado, eita Deus, eu aprendo, viu? É metrô demais nessa cidade, gente, mas é o seguinte, gente, o assunto é esse. Mas, eu tô cansado, eu fui dormir ontem tarde demais, levantei cedo demais. É, vejam bem, mais uma guerreira que a gente, a Corrente do Bem tá fazendo o possível pra ajudar as pessoas que chegam aqui, né? Falar nisso, a Corrente do Bem tá mandando mensagem aqui o dia, toda hora. Aí, tamo aqui, meu velho, aqui eu tô indo trabalhar, eu não pude deixar ela no aeroporto, na minha mulher que foi, entendeu? É um pouco longe, porém, não vai a pé, né? Minha mulher foi lá, deixar ela, a Andréia, a Andréia, amigo do meu amigo Andréia, também segue o canal, vê o canal no YouTube. Ele nem me conhecia, mas começou a ver o canal, começou a mandar mensagem, perguntou se a gente ia, podia ajudar ela a dar uma força, é claro, pô, custa nada, né? Nós estamos aqui é pra isso, entendeu? Vamos tentar fazer o máximo uns pelos outros, sabe? Não custa nada, gente, você que tá aqui na Europa, ou que tá nos Estados Unidos, ou qualquer país do mundo, dá uma força pras pessoas que tão vindo, porque ela não vai ficar aqui porque ela tá indo resolver os papelados de documentação e tudo mais, beleza. Aí ela veio, passou a quizena na casa lá de uma conhecida dela, que dizia que era super amiga, mas aí deu, acho que deu desavença, eu acho, né? Eu não pergunto muito, mas mesmo assim ela contou pra nós. E aí o que que acontece? Pediu pra ficar lá em casa esses dias, vamos, gente, vamos ajudar, não custa nada, tá bom? E tá aí, ó, veio mais nós, a gente foi passear ontem no, ontem não, domingo, né? No centro de Londres, lugar bonito, minha mulher tá, no dia que tá de folga, levou ela também lá no sábado, andou bastante no castelo da dona rainha, a pessoa fica feliz, sabe, de ver, né, as coisas, né? Custa nada a gente fazer isso, estamos aqui mesmo, e eu gosto de andar, eu gosto de ver as coisas, né? Então, gente, é assim, o recado do Camilo na Europa é, ajude as pessoas, parem de ser egoísta, quem tá aqui, sabe? Pare de querer só pra si, pô. A vida é muito curta, o que você quer deixar da história? A sua história é como um canalha que não ajudou ninguém, ou uma mulher que não ajudou ninguém, ou alguém que vai dizer, cara, o cara foi, mas deixou saudade, porque era uma pessoa boa, entendeu? Então, gente, é isso aí, não tô dando uma de moralista, não, só essa porra dessa máscara atrapalha a gente falar. Só tô dizendo que se você pode ajudar alguém, ajude. Ele não tá pedindo pra você trocar um rim, não, ou dar um rim pra ele, não, é só uma ajuda, sabe? Aí, ó, a minha mulher foi lá, buscou no aeroporto, e hoje tá indo deixar, tá bom? É nessa coisa aí que eu vou. Então, depois a gente bate um papo, eu vou botar os vídeos dela passeando com o nó na rua, botar o vídeo da minha mulher indo deixar ela no aeroporto, a minha mulher não gravou no dia que foi buscar, entendeu? Mas vai gravar deixando, tá bom, gente? É isso aí. Seja o que Deus quiser, né? Deus dá força pra nós, então nós temos que lutar, acreditar em si mesmo, e não desistir dos sonhos, tá bom, gente? Esse é o recado do camelô pra aqui em Londres, tá bom? Então, é isso aí, depois eu filmo mais. Vamos misturar o vídeo, quer dizer, editar, sei lá, pra vocês verem a trajetória da Andréia, beleza, gente? Um abraço, tá aqui do camelô, vamos trabalhar. Vai por mim que tu se dá bem. Tá vendo? Tem que ir pela cabeça da mulher, entendeu? Pois é. Foi assim que o Adão se lascou, entendeu? O Adão da Eva. Bom, gente, é isso aí, meus amigos. Aqui, diretamente da terra da Dona Rainha. Admirando esse encoraçado velho de guerra, o velho guerreiro. Muito bom, gente. É o Belfast, é isso aí, viu? Come aboard and explore his Belfast. Ou seja, eu vou entrar aí nesse navio quando eu vier aqui, meu filho. Porque nós estamos apaixonados pela história da Primeira e da Segunda Guerra, da Europa na época, né? E que envolveu esse país. Se o Hitler ganha esse país, ele teria ganhado a guerra. Mas graças a Deus ele não ganhou aquele carniça. E os ingleses venceram, ganharam através dos americanos ajudando, o mundo ajudando. E esse país é a beleza que é. Ô, coisa boa, gente. É isso aí, viu? Gente, foi tudo bem? Olha aí, gente. Tá chovendo hoje. Hoje eu tô indo no aeroporto. Deixar a minha amiga. Olha lá, ela toda feliz. Gente, pegou aqui o Expresso, né? Que é... Esse aeroporto só vai no Expresso. Pegamos o ônibus normal e depois o Expresso, né? Então eu tô indo lá deixar a minha amiga. Eu não sei pronunciar o nome do aeroporto, que é bem estranho o nome. Então vamos lá, né, gente? Deixar a nossa amiga. Pois é. O Abraão não pôde vir, né? O Abraão hoje tá trabalhando, saiu cedo. Então não deu pra ele vir. Aí eu tô indo lá com ela. Olha, gente, que ônibus chique. Olha só que legal. Só tem nós. Ah, tem uma pessoa lá no fundo. Vai dizer que só tinha nós, mas tem uma pessoa lá no fundo. Tem. Tem. Chegamos aqui no aeroporto, gente. Vamos lá, olha que tamanho do aeroporto. Enorme. Mas é menor do que o outro. Aqui no interiorzinho. Bem longe, gente. Gastamos duas horas e pouco pra chegar aqui nesse aeroporto, viu? Não é tão pertinho, não. Olha só. Deu pra mim ver o nome do aeroporto. Olha lá, o nome do aeroporto. Eu não sei pronunciar esse nome. Estandeste. 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 Alguma coisa parecida aí, ó. Eu não sei pronunciar. Estandeste. Depois, quando eu aprender, aí eu falo nada, viu, gente? Não vou... Sei mal falar meu nome, que é Maria, né? Estação de metrô. Aqui embaixo. 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 Desbastos. Vamos. No aeroporto aqui tem mais gente, ó. Não sei se é por causa do horário, né? Mas tem algumas pessoas. Vamos procurar onde faz o check-in. Deixa eu ver. O dali tá irritadinho, menino do céu. Tá bem. Olha o que, ó. Não tá querendo viajar, não. Acho que é aqui o check-in. Olha a fila. Tem até gente, tá? Tem mais gente, porque no aeroporto que eu fui, tava vazio. Aqui tem muita gente. Lá. Deixa eu ver aqui. É, vamos procurar lá na frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que ainda tá fechado. É. Aqui tá fechado. Só abre quando começa a abrir o... A chamada, né? Então... Não deu 11 horas ainda, não? Eu acho que é ali embaixo, né? É. É lá mesmo. Porque pra cá, ó. O aeroporto não é grande, não, gente. É pequenininho aqui. Aqui, ó. Mas é bem no interiorzinho mesmo. Aqui, ó. É aqui que eu vou. Você quer que eu fique aqui com as malas? Lá? Hã? Vão comigo lá? Vamos. É que já tem gente, então já... A gente vai. Qualquer coisa, ela manda a gente voltar. Deixa só pegar o... Qualquer coisa, ela bota a gente pra voltar. Mas, ó. O aeroporto não é tão grande, não. Sei que era grande. Lá de fora dá pra ver. A hora que é pequena. Então, acho que ali tem balança. Você não quer ver? Não. Olha lá. Acho que ali é uma balança, não é, não? Não. Não. Olha lá, ó. Ali, ó. Onde o povo tá vendo as coisas, ó. Não é. Aqui, ó. Desses com a coisa aqui, ó. Não é. Aí é pra você tirar o... Você não pode passar lá. Ah, entendi. A minha roupa só tem mal. Só tem... Ah, entendi. Entendi. É isso mesmo. Porque aqui, gente, a gente vai na raça. Eu não sei inglês, então eu... A gente tem que entender um pouco de algumas coisinhas. Então... Eu vou na raça. Então, vou aqui ajudar a minha amiga a fazer o check-in dela. Gente, minha amiga acabou de entrar ali no portão de embarque. Tá indo. Olha lá ela. Feliz. Então, let's go. Vamos pra casa. Vamos voltar pra casa, que hoje eu não vou trabalhar, né? Tô de boa hoje. Tô de Forga. O Abraão hoje tá na luta. Saiu cedo. Diz que não deu pra ele vir. Tava doido pra vir também. Pra conhecer. Esse aeroporto aqui eu não conhecia ainda. Ele é bem no interior mesmo, gente. Bem longe. É mais ou menos a distância de Lutos também. Do aeroporto de Lutos. Eu não sei pronunciar o nome desse aeroporto, né? Mas vou mostrar novamente o nome. Porque aí fica fácil de saber. Olha aqui, ó. O nome. O nome do aeroporto. Quando eu aprender a pronunciar, eu falo, né? Pois é, meus amigos. Agora vamos descer pra nós pegar o ônibus de volta pra casa, né? O express fora de Londres, né? Que eu tô. Olha aí. Aeroporto. Novo. Então, vamos lá. Aqui é o estacionamento. Vou descer aqui mesmo. Vou pegar o barco. Tá bom. Muito frio. Esfriou bastante aqui, né? Mas hoje tá friozinho o gelo. Saí no estacionamento. Deixa eu ver se eu consigo um Elac Picos Express. O aeroporto que tá lá em cima. Não é muito grande não. Ele é bem pequeno, esse aeroporto aqui. Vou pegar ali aquele expressozinho. Voltar pra casa, né, gente? Mais duas horinhas de ônibus. Porque aí eu pego esse aí, descer em certo meio. Depois eu pego o ônibus normal, né? E eu acho que eu vou no mesmo que eu vim, né? Vou voltar no mesmo. É ele mesmo. É o mesmo motorista. Então, vamos lá. Tchau, gente. Até a próxima. Olha aí, gente, os buses. And then Victoria Rail and Victoria Coach Station. Aeroporto fica bem. Short safety announcement. Each seat is fitted with a seatbelt. Can you please wear it? One is for your own safety. Two is the law. I just think each seat is fitted with a seatbelt. Can you please wear it? There's a fire exit to the rear of the coach. There's also one at the front. There's also a toilet at the rear of the coach for your convenience. Within that toilet, there's a hand sanitizer point. There's also a hand sanitizer point behind the driver. If I reiterate, but we need to keep social distancing to the maximum, wherever possible. And whilst we are traveling, could everyone please wear their face mask? Thank you. Entenderam alguma coisa aí, gente, que eles falaram? Eu também não. Só entendi. Ele falando obrigado, thank you. Mas tá bom, né? Nomes que valam. É que nossa amiga tá aí na Itália, então, esse aeroporto aqui era melhor pra ela. Olha aí, também, o aeroporto. Ele não é tão grande. É bom que você se localize mais rápido, né? Porque o aeroporto é pequenininho, ó. Tá vendo? E hoje, mas se eu estiver, né, gente? Aqui tá um frio... Um frio agradável. E o nome tá tão... Também é de congelar, né? Tá um frio bem agradável. Olha aí, o tamanho do aeroporto. Aqui está o aeroporto. Aí vai nossa amiga Andréia pegar o aeroporto. Próximo Aperta a porra do botão Senão não sai Pra onde, pra onde, pra onde Bacalu Meu amigo, olha só Vejam bem como é que é a vida Eu tô aqui Nessa correria toda Indo buscar gente No aeroporto Olha o que eu gosto aí no museu Já fui várias vezes e vou de novo É a história do Egito, né? Do mundo eu gosto Rapaz, mas é o seguinte, gente Vou voltar o assunto aqui Eu tô indo buscar vocês no aeroporto E não cobro nada, gente Sabe por quê? Um dos motivos São vários, mais um Você chega aqui, cara Esse labirinto aqui, ó Não só aqui embaixo, tá? Do chão Ó Vocês não fazem ideia A importância que tem De um camarada dar uma força pra gente Quando a gente chega aqui Entendeu? Eu sei que o pessoal vai dizer Ah não, tá fazendo isso pra ganhar like Pra pedir mais... Não, eu não peço like a ninguém Eu faço isso porque eu quero, tá? Então, vejam bem, gente O que eu peço pra vocês que estão seguindo a corrente do bem E que tem muita gente boa e intencionada no nosso grupo E se não tiver boa intenção nem entra, tá bom? Esse é o recado meu Mas o que eu peço é isso É... Se entrar É... Respeitar a opinião dos outros Primeiro, né? E procurar fazer todo o meio De ajudar Quando chegarem aqui, tá bom, gente? Eu não tô pedindo pra vocês Ajudarem ninguém com dinheiro, não Ou comprar passagem Ou vice-versa Eu tô pedindo pra ajudar nesse aspecto aqui, ó Vai buscar no aeroporto Vai dar uma força pra pessoa Abrir uma conta do Monzo Essas coisas Botar crédito no celular Coisas básicas Quando a gente chega aqui, a gente não sabe, tá bom? A nossa amiga, Andréia Guerreira E o marido dela também Andréia também É... Pediu ajuda pra nós Nós fomos lá, buscamos Como a gente faz, né? Minha mulher foi, eu não pude ir Hoje ela foi pra Itália Pra fazer a documentação Eu não pude ir de novo Minha mulher que teve que ir Porque minha mulher não trabalhou hoje Só trabalha amanhã E ontem E assim Daí por diante Então, gente Se a gente tiver de folga Eu faço questão de buscar No aeroporto ou deixar Mas se eu não tiver O que eu peço pra pessoal da Corrente do Bem Quando estiverem aqui É isso Vai lá, ajuda a pessoa Leva no aeroporto Vem pra casa Almoça, janta, sei lá Descansa Não vai tirar nenhum pedaço da gente, tá bom? Custa nada a gente ajudar os companheiros Que tão precisando, né? Que tão chegando aqui, cara No sufoco, sabe? Com pouco dinheiro E quando chega aqui Tem uma turma de esperto Que fica tomando dinheiro da gente, cara Eu sou a prova disso, tá? Quando eu cheguei Quando eu cheguei Não só aqui em Portugal Quando eu cheguei em Bruxelas Cara, eu pastei, viu Eu cheguei a querer desistir, viu Eu só vim ver dinheiro Nas minhas mãos Depois de dois meses E vinte e cinco dias Já tava fazendo três meses Eu tava na Europa Foi que eu fui ver dinheiro Então não é fácil, gente A gente só gastando Correndo, sabe? Sendo enrolado É muito triste O modo como os brasileiros Tratam uns aos outros aqui Entende? Então eu tô pedindo pra vocês É Não tô pedindo o rim, não, tá? Eu tô pedindo apenas Pra quando vocês chegarem aqui Se comover Com a situação Do seu irmão Irmão que eu falo Não é irmão de De Oh, sorry Thank you Não é irmão de De sangue Não é irmão de mãe e pai, entendeu? Eu tô falando, irmão Irmão no sentido Que nós somos, irmão Beleza? Esse é o sentido Que eu tô falando Bom Eu vou quando eu sair do metrô Eu finalizo o vídeo, ok? Bom, meus amigos Tô saindo agora do metrô aqui Agora eu preciso pegar o trem, né? Eu acho, né? Vamos ver se Se eu pego a porra desse trem Que esse metrô agora Tá com essa frescura Não vai até lá na outra estação Bom, mas é isso aí, gente O que eu ia falando Não tem Segredo, gente Quando vocês estiverem aqui Eu sei que às vezes é É meio chato Você tá em casa De boa Sentado Assistindo uma TV Ou sei lá Um YouTube Eu não tenho saco pra TV Nem tem TV lá em casa Só assiste no YouTube Então aí de repente Chega um caboclo Que você nem conhece Aí alguém te mandou mensagem Ô rapaz Você pode buscar o rapaz Assim, assim Assado No aeroporto Ou na rodoviária Aí É uma decisão sua Assado A gente pede isso Se vocês fizerem parte Da nossa corrente Porque alguém Quando vocês chegarem aqui Vai buscar vocês, tá bom? Se não for eu Vai ser um dos companheiros Da corrente do bem Lá vem o trem bonito Que eu pego Ô coisa bonita, cara Todo dia eu vejo isso Mas não enjoo E simplesmente Eu adoro essa cidade Então, gente É assim Não tô dizendo pra vocês Virem pra cá Largarem tudo Eu sempre digo isso Pensem direitinho Analise a coisa Tentem aprender o inglês O máximo que vocês puderem Pra poder chegar aqui E não ficar botando Culpa em mim Se nada der certo Essa porra é menor Do que o metrô Peraí Tá bom Eu entro nele aqui Então, meus amigos O que eu tenho pra dizer O Camilo na Europa É isso Mandar um abraço pra Cíntia Do Navai Pra o marido dela E mandar um abraço Pro Roberto Motoboy filmador Que eu não posso esquecer Do guerreiro Velho guerreiro O grande Jefferson Reis Que tá aí sempre Comentando Comentando nos meus vídeos Também Guerreiro também Entendeu Então, gente É isso aí, cara Aqui a gente Tá tentando Dividir As experiências Com vocês Tá bom Meu amigo Deixa eu ligar Esse trem aqui Opa Chegou dentro do trem E Deixa eu virar pra cá Pra não filmar Aí o que eu tenho pra dizer É isso, gente É Se precisarem Da gente Tamo aqui Tá bom Se não Se não Nem me liga E um abraço Aqui do Camilo Na Europa Se vocês quiserem Ver meu Instagram É Abraão 538 Bota mais coisa lá Do que aqui no Youtube Tá bom E fomos lá Deixar a mulher Guerreira Cuidado E graças a Deus Deu tudo certo Agora a gente Só tá esperando Ela conseguir O objetivo dela Que pra mim Vai ser um Prazer ver ela conseguir Ela e o marido dela O André Um abraço, André Eu não me lembro O nome de todo mundo, gente Me desculpa aí Mas aos poucos Eu vou lembrando Um abraço pra Marli Que tá sempre me falando Me apoiando A Sandra Lá de Osasco Também Que tá sempre me apoiando Falando nos vídeos Enfim No Whatsapp E tamo junto, pessoal Até a próxima Camilo na Europa Fazendo de tudo Pra tentar Diminuir O sofrimento De vocês Aqui em Londres Beleza? Valeu